Música 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 Kiko Cyber, Kiko Cyber se não tiver NRC O Kiko Cy que sala vocês estão em? Fala o servidor da sala fazendo por favor sala 1, servidor 85, vou dar gol já negada, depois vocês vão entrando aí cadê o que a gente faz? vale massa, vale massa não, é modcamp não, vale massa pra não ficar desigual senha 3698 tá gravando hein gente fazer bonitinho aí tira a granada, esqueci tá gravando começou me matando já, olha lá tem que ser né véi, fazer o que? já vou ligar meu embute nervoso, saboso ali ó mano, tira esse eco o cara não tem fone é o Eagle Street mano o Eagle, melhor Street ô Kent Fly, cê vai me dar clã tá me carregando ah mano, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal já tá gravando o Beton Vieta? já, já tô gravando cê vai me dar clã ou Kent Fly? pô Killer, tira que 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 queira? get imm Gem, headshot-shot Hutchollis não tome suspiro 640 videocampi? É Aff Merda véio 3x0 pro Bertan contra eu Ah que cara Tô muito lixo Eu acho que não podia tá de rocha Tô jogando aí Eu fico com leia quando eu fico Ah velho, eu tô jogado Oh feck, oh feck Ah fedorox lixo Oh feck, chego meu cash Chegou meu cash Chegou meu cash agora Vou comprar agora, vou comprar agora minha coisa Ah velho é esse O fedorox tá cagando na minha Tô cagando Tô cagando o caramba, tô dividido demais Pecante fly Caga hein Pecante fly Mano Posso ficar de rocha quando eu for gravar não Tô 40 frames Tu já tá gravando Tu já tá gravando Tô 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 com 40 frames É isso Próximo eu vou passar a rocha pra lá Eu vou com o gorro do papai não Eu vou com o gorro do noel aqui ó Não pode não, ele é real O Bertan então grava na próxima Grava na próxima, você me passa a dona Não vai Tô gravando pelo frep e do Bertan Pelo frep Hein Bertan, você me passa a dona Não vai, vamo ver como é que vai sair essa aqui Se sair meio ruim eu gravo a próxima então Eu acho que eu tô fazendo todo mundo ficar com o led também Né? Olha o a... como é que é seu nome? Hau... Hau... Hau Yan sei lá seu nome Havaian Hau Yan aí cagou agora Já não tá acertado a cabecinha dele Boa, acho que eu vou apelar pra K1 Ah... Boa Chegou meu cliente Vai colocar K1 de guest Tchau, ó Ah... quem fly vai se ferrar Vamos lá Cagar de K1 Tem sorte que eu to lag, olha o meu ping, olha o meu ping, seu ping ta no máximo mesmo. Não dá mesmo, caralho. Não dá agora, eles tão mudando toda hora, ficou olhando pra você ver. Ficou mudando. Ficou mudando. Nossa, mano. Oi, Igor. Oi, Igor. Oi, Igor. Igor. Olha, velho. Eu sou malo com essa desgraça. Igor! Era de fundo nada aí, velho. Que comida puta, meu morre. Nossa, que errei de K1, velho. Igor. Oi, Igor. Igor. E, velho. Vai... Oi, Craig. Tô cercado, time azul. Tô acertado, vamo matar esses caras aí pra gente poder sair. Defeca, defeca. Nossa, que lag. Aperrar a ferrar, véi. Pô, caramba. Tomando 10 K1 pra um lado, véi. Ué, eu falei que eu ia apelar pra K1, levei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Levei sete caras na K1. Joga muito. Igor! 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 Tira essa boneca! Tira a boneca! Não vou tirar a boneca, porra nenhuma, não! Cadê o Flá? Dois tem quatro de Flá. Dois tem quatro de Flá. Desse jeito eu vou ter que colocar um também pra competir com você, oi. Que? Desse jeito eu vou ter que colocar um pra competir com você, oi. O vídeo é meu. Você compra um de veste, Bertão? Oi, Igor! Comprei não. Quem tá me chamando? Fala o nome, por favor! Eu quero, amigo! Asciana, asciana, ele, ele, ele. No boneca, ele, e no, e no, e no, e no, e no Pb e no Pb também! como é que é o nome é mar tu tá ligado o patrão tu tá ligado lá o patrão velho ele quer falar com ti ele quer falar com ti fala que eu tô gravando aqui velho você não é eu ele tá gravando aqui eu tô aparecendo velho matando ele toda hora matando ele toda hora matando ele ah minhas costas sai daqui eu gay matei sim matei então mano ah não mano ah vai se ferrar só puxa fang olha lá fui na m7 ele puxou fang olha nossa quase que eu leva a gaeta ah velho vai se furrer 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 isso mesmo vai se furrer agora eu vou ver como é que se morre não vai matar mas ele vai morrer quer ver repara cara ah o cara de ficar onde quer vai tomar no cu me filha vai perseguir outra do nem ta vindo gente ai persegue outro mano eu tô trocando arma normal tô com 40 de frames 40 frames Fiquei 24 barra 14 de cais Beleza, valeu Tá legado, véi Tá legado Tá legado, véi